Música Bem vindos a mais um Pessoas que Acrescentam Desta vez com mais uma pessoa especial Uma pessoa mesmo especial Entrou na minha vida, fez em novembro 6 anos E não saiu mais Veio para ficar e para acrescentar Lembro-me do primeiro dia Da primeira conversa Lembro-me que não tinha Muita experiência para a área em que nós estávamos a contratar Mas os olhos O sorriso, a forma apaixonada Como falava de pessoas Convenceu-me Neste dia foi contratada E hoje é a nossa pessoa das pessoas Olá Irene Olá Bem vinda a esta conversa descontraída Onde vamos até onde tivermos Que ir Lembras-te desse dia? Lembras-te do primeiro dia do doutor Finanças? Queres contar um bocadinho como é que isso foi? Olá Lembro-me Lembro-me perfeitamente Não me lembro como se tivesse sido ontem Mas lembro-me com algum grau de clareza Então O dia a que te referes Foi o dia em que eu Fui aos escritórios do doutor Finanças Ainda não eram os escritórios onde nós estamos atualmente O dia em que fui entrevistada Por ti e pelo João Saleiro E eu percebi logo desde o primeiro minuto Que estava numa empresa diferente Porque era composta e ainda é composta por pessoas diferentes Pessoas que querem fazer diferente Pessoas que querem acrescentar Pessoas que querem contribuir para algo maior do que elas mesmas À medida que estes seis anos foram evoluindo Eu tive a oportunidade de perceber que de facto era assim E eu diria que não há nada melhor do que quando aquelas são as expectativas que nós criamos Se cumprem E neste caso foi mesmo assim Olha, sendo nós uma fintech Tu és daquelas pessoas que quando chegas a casa és mais tecnológica ou mais analógica? Eu diria que sou um misto Nós somos uma fintech e temos vindo a fazer evoluir Tudo aquilo que tem a ver com a automatização No sentido de prestar um melhor serviço Não só ao nosso cliente externo Como ao nosso cliente interno Quando vou para casa Eu mantenho aqui alguma camada a esse nível Mas continuo a achar Que não existem Ou que existem poucas coisas melhores do que o cheiro de um livro Para mim ainda é muito difícil eu não comprar um livro Que não seja um livro onde eu possa cheirar as páginas E por isso eu acho que sou um misto de digital e também de analógico E consegues desligar do trabalho? Ou consegues fazer bem esta divisão? Sendo tu e defendendo-te tu as nossas pessoas e os nossos modelos de trabalho Como é que tu geres isso na tua vida pessoal? Eu diria que não sou o melhor exemplo para isso Porque ainda estou para perceber qual é a equação Que me leva a desligar do trabalho Quando não estou, por exemplo, num dia útil de trabalho Eu não sou exemplo no que a isso diz respeito Eu levo sempre o trabalho comigo Mas também não sei se é esperado Ou se é expectável Que assim não seja Porque na realidade nós somos só um E o trabalho faz parte daquilo que nós somos Existe alguém que diz que quando nós gostamos daquilo que fazemos Não trabalhamos um único dia na vida E eu adoro aquilo que faço O facto de levar trabalho para casa E de também me ser permitido trazer Aquela que é a minha camada pessoal para contextos de trabalho Eu não vejo que isso seja um problema Pelo contrário Eu vejo que isso seja uma inevitabilidade E que seja sinal também da empresa onde nós estamos Que nos aceita inteiros Que nos aceita com tudo aquilo que nós somos E que nos permite precisamente ser estes seres humanos inteiros Que acrescentam E onde isso de levar o trabalho para casa Ou de trazer aquela que é a nossa camada pessoal Para contexto profissional Nunca foi um problema Por isso eu não sou exemplo Não consigo fazer essa dissociação Mas também não acho que isso seja problema Porque eu sou mesmo muito apaixonada por aquilo que faço E inevitavelmente levo trabalho para casa E lá em casa, como é que reagem? É um processo que foste construindo e que é tranquilo Ou ainda continuam Continuam ou de vez em quando dizem Desliga lá um bocadinho Nós estamos aqui como acontece na minha casa, por exemplo Sim, acontece Acontece às vezes Tipo assim, é que continuas a trabalhar E continuas a fazer isso Olha, ainda ontem Estava a preparar qualquer coisa Para a semana E o Filipe, o meu marido, me disse Mas para mim é mais confortável Eu prefiro e causo menos ansiedade Eu levar as coisas preparadas e pensadas para a semana Do que amanhã, à primeira hora, estar a pensar nisso Ou seja, eu acho que é um equilíbrio Que cada um tem de perceber Que cada um tem de sentir E cada um tem de gerir Na medida daquilo que mais sentido faz Vamos gerindo Eu também transmito às minhas filhas E ao meu marido, obviamente Que nós seremos tão mais felizes Quanto mais apaixonados Estivemos em contexto de trabalho E quando isso acontece Não há este peso E eles percebem isso E na realidade Eu quero, sobretudo, ser inspiração Para as minhas filhas De que trabalhar não é uma coisa má Pelo contrário É algo que acrescenta Sobretudo quando nós fazemos aquilo que gostamos Por isso que elas também sigam este exemplo E que consigam fazer este equilíbrio Que lhes dá aqui este fernozinho E esta paixão à vida Inspiração, trabalho Faz-me ir até à tua avó Irene Tu contas muitas vezes esta história Queres contar um bocadinho O quão importante ela foi no teu processo? Sim Olha, a minha avó Irene É das pessoas mais inspiradoras da minha vida Eu sou a Irene Porque ela era a Irene E era uma super mulher Que não sabia ler nem escrever E em relação a quem Eu achava que Nas minhas férias de verão Onde eu passava Um período muito alargado Em São Pedro do Sul Onde ela era Eu achava que ia ensinar a ler e escrever Eu percebo Eu percebo à data de hoje E ela já não está Fisicamente comigo Mas percebo que isso não lhe Não fazia dela Melhor ou não faria dela Melhor não faria dela Alguém com mais sabedoria Porque apesar dela não saber ler e escrever Ela era uma mulher de uma sabedoria imensa E eu quero acreditar que Até muitas das minhas lutas Muito aquilo em que eu acredito São inspiradas nela E no exemplo de luta Que ela foi E que hoje Trago Todos os dias Comigo É de facto uma pessoa muito importante Eu tenho muita Tenho muito orgulho Nas minhas raízes Não só Na minha avó Irene Mas também Na minha avó Dolores Que são duas mulheres Muito Inspiradoras para mim E aquilo que eu sou Eu devo às pessoas Com quem interagir E elas são Sem sombra de dúvida Um exemplo Muito importante para mim Olha Dizeste aí Aquilo que eu sou E vou-te lançar o primeiro O primeiro exercício Imagina que eu agora Te dava uma folha Em branco E uma caneta E tu tinhas Que te descrever Como é que te descreverias? Isso é sempre É sempre um exercício Muito tramado Não é? Porque nós conseguimos Fazer esse exercício Com alguma facilidade Para os outros Em relação a nós Nem sempre Isso é tão fácil Sendo que Eu considero-me Uma pessoa apaixonada Considero-me uma pessoa Muito simples Muito sem Muito sem salamaleques E se calhar Estes são dois pilares Daquilo que eu sou E que têm condicionado Ou que têm ditado Aquilo que tem sido O meu caminho Apaixonada por aquilo Que faço E aquilo que procuro Fazer Nos meus dias É precisamente Tendo como bússola A paixão Mas nunca abdicando De uma simplicidade Que faz com que Eu acho Que somos todos iguais Que todos temos Um caminho a fazer Que todos temos Conquistas para fazer Nesta vida E que há sempre Algo a aprender Com todas as pessoas Com quem interagimos Por isso Assim de repente Eu diria que Dois pilares Que me caracterizam São sem sombra de dúvida A paixão E a simplicidade Como é que o Filipe Descreve? Apaixonada também Pela vida E por ele Acho que Ele me descreveria Como Como alguém Muito batalhadora Nós estamos Casados Estamos juntos Há algum tempo E ele tem sido Um pilado determinante E tem também assistido A esta minha Vontade De fazer acontecer De acrescentar De melhorar um bocadinho O mundo Em que eu estou Diariamente E eu diria Que é por aí Ou seja Muito trabalhadora Muito apaixonada Por aquilo que faço E com esta vontade De deixar o mundo E não é um mundo De uma forma global É aquele mundo Em que eu Interajo diariamente Em que eu entregue diariamente Um bocadinho melhor Do que aquilo Do que aquilo Que eu encontrei Como é que as tuas filhas Te descrevem? Uma mãe chata Quer dizer Eu acho que as mães Quando não são chatas Também se calhar Há ali alguma coisa Que não está a correr bem Eu acho que elas Eu acho que elas devem dizer Que eu sou um bocadinho chata Louca também Porque Sou muito De estar com elas E dizer alguns Desparados com elas Sou exigente Para elas Apesar deste equilíbrio E desta Diversão Que eu procuro trazer A esta função De ser mãe Eu procuro também Que seja uma coisa Porreira Que elas Apesar de me verem Como chata Que saibam Que podem contar comigo Para ir com elas A um concerto E que podem contar comigo Para eu ir com elas Saltar nos trampolins Mas sempre Neste equilíbrio De Ok Eu agora sou a mãe fixe Mas tem momentos Em que eu sou aquela Mãe mais exigente Mais chata Em que as procura Em que procura Que elas Também olhem Para o seu caminho Com alguma Com a responsabilidade Que os 13 E 11 anos Permitem E que o façam No sentido Daquilo que As apaixona Eu acredito mesmo Que é paixão E já falei de paixão Algumas vezes Nesta nossa conversa Mas eu acredito mesmo Que é a bússola Que nos vai levar Para onde nós Temos de ir Para o caminho Que nos pertence E aquilo onde Podemos acrescentar mais Sendo Sendo as tuas filhas mulheres Tu Essa causa Quem te conhece Como nós conhecemos Também É uma causa Que te diz muito E que tu Muitas das vezes Dizes que gostavas Que as tuas Que as tuas filhas Tivessem acesso A coisas que Se calhar Tu na nossa geração Ainda não tivemos Queres falar um bocadinho Sobre isso Que também te apaixona E que tantas vezes falas Sim Sabes que eu Quando nós começamos A pensar a maternidade Inevitavelmente Pensamos Se gostávamos De ter meninos Ou gostávamos De ter meninas E eu sempre Disse Que se me fosse Dado a escolher Eu gostava De ter filhos Rapazes E isto tem Uma razão Eu gostava Eu gostaria De ter tido Filhos rapazes Precisamente Para educá-los Para a causa Para a causa Feminista Para a causa Da igualdade De género Sendo que Como sabes Tenho duas filhas Raparigas Eu sou daquelas pessoas Que acha Que nada acontece Por acaso E há data de hoje Parece-me Que tenho duas filhas Precisamente Porque eu acho Que existe ainda Um caminho Muito importante A fazer De mulheres Para mulheres E Mais do que querermos Porque eu acho Que o feminismo É uma causa De homens E de mulheres Mas mais do que Queremos Trazer os homens Para jogo Em primeira instância As mulheres Têm de estar Umas pelas outras E eu diria Que por esse motivo Foi precisamente Por esse motivo Que eu tive Filhas mulheres Para tomar consciência De que de facto É importante Nós estarmos Umas pelas outras No fundo O que eu quero Para as minhas filhas É que elas Sigam aqueles Que são os seus sonhos Que não se vejam Que não se vejam Inibidas De fazer o que quer Que seja Só pelo facto De serem mulheres Porque infelizmente Ainda existem Algumas situações Em que as mulheres Não ascendem A determinadas posições Em que não Enveredam Por determinados Caminhos profissionais Pelo facto De serem mulheres Diferentes Porque somos complementares Nós não temos De ser iguais Eu não acredito Nisso Não acredito E procuro Também no meu caminho E no caminho Que eu estou A ajudar As minhas filhas A fazerem A tomarem Consciência disso Agora Que bom Quando nós tomamos Consciência Que nós somos Diferentes Entre nós Que bom Quando nós tomamos Consciência Que o essencial É tirar partido Da diferença Para acrescentar Para sermos complementares E fazermos o caminho E no fundo É isso que eu penso Para elas Eu não tenho Grandes expectativas Em relação Àquilo Em relação Ao caminho Que eu quero Que elas façam Eu quero Que elas percebam Que elas tenham Aqui pilares Fortes De autoconhecimento Que lhes facilitem Perceber Qual o caminho Que querem fazer E aquilo Que vai ser melhor Para elas E no fundo É só isso Que eu quero Que elas vivam Momentos felizes Viverão outros Menos felizes Aprenderão com isso Cairão Vão se levantar Mais fortes Mas se tiverem Como No seu mindset Aquilo que realmente Querem fazer Aquilo que as agiganta Eu acho que é tudo Vai ser tudo Bastante mais fácil E vão tirar A partir desta Complementaridade Entre homens e mulheres Que é tão importante E que pode fazer Tanta a diferença Naquela que será A sua vida E naquela que será A sua jornada Olha, falaste aí De sonhos Falando agora Um bocadinho também De sonhos Nós somos Nitidamente Dois sonhadores Diz-me um sonho Que tenhas concretizado E um que ainda Te falo de concretizar Olha Então, olha Assim um Muito Muito simples E que eu já Concretizei Eu sou muito pouco Material Ou seja A forma como eu Penso a minha vida A forma como eu sonho A minha vida O pendor material É sempre mais pequeno Do que aquilo Que não é material E um sonho Que eu tinha Foi Uma coisa tão simples Como ter um cão Os meus pais Nunca Nunca quiseram Nunca quiseram ter um cão Porque não tinham condições Porque não queriam ter um cão No apartamento Porque isto Porque aquilo Eu sempre quis ter um cão E a primeira coisa Que eu fiz Depois de comprar a casa E depois de viver Para a minha primeira casa Foi ter um cão Eu adoro animais Hoje, como sabes Eu tenho dois cães Tenho uma gata Adoro Adoro animais E esse foi um sonho Que eu concretizei Que é uma coisa Que tem muito pouco De material Tem muito mais De emocional Tem muito mais A ver com esta paixão Que eu tenho Por animais Pela natureza E esse foi um sonho Que eu realizei Já há alguns anos Um que eu tenha Por realizar Não sei se te sei dizer Não sei se te sei dizer Eu vivo muito Eu vivo muito No dia-a-dia Eu penso pouco A longo prazo Aquilo que eu procuro Até porque acho Que quando nós pensamos Muito a longo prazo Desfocamos do nosso dia-a-dia E daquilo que Podemos entregar E isso faz com que nós Distribuamos A nossa energia De uma forma Que pode não ser Tão benéfica Quanto isso Eu procuro que E há pouco também Já te disse Eu procuro contribuir Para que a vida Daqueles Com quem eu interajo Seja melhor Procuro contribuir Para que também percebam Que podem ser sempre A melhor versão E esse é um sonho Que eu vou fazendo No meu dia-a-dia Eu sou muito pouco De Como te disse Material Obviamente que é importante Para mim E para as pessoas De uma forma geral Terem condições Para terem uma vida Estável Mas olha Como há pouco dizia Eu sou muito mais De Eu quero viver A minha paz Quero estar na minha vida Bem com os meus E tenho tido Uma sorte Dos diabos Em encontrar Pessoas Como tu Que têm acrescentado Imensas à minha vida E eu diria que isso Não sendo um sonho É aquilo que eu Persigo diariamente É ter pessoas Que me acrescentam Pessoas Que não Dizem sempre Que Não estão sempre De acordo Com aquilo que eu digo Porque essas Na realidade Não me acrescentam Grande coisa Não é O que eu quero É pessoas Boas pessoas Boas pessoas E esse é se calhar Um sonho Que eu tenho Todos os dias Que acordo É ter a possibilidade De encontrar pessoas Que me inspiram Pessoas Que me acrescentam Pessoas Que são boas pessoas Sem Mais nenhum Subterfúgio Aqui à volta Pessoas que me acrescentam Gostei Gostei dessa E não foi de propósito Exato Por isso é que teve Mais piada Teve mais piada ainda Alguma coisa Que te arrependas De ter feito Ou de não ter feito Nada Nada Absolutamente nada Nem sempre tomei As melhores decisões Nem sempre Acertei na muche Agora Eu acredito Que foram As boas E sobretudo As más decisões Que me trouxeram Aos dias de hoje E por isso Eu não trocava Nada Porque eu tenho O privilégio De fazer aquilo Que gosto De ter a família Que sempre sonhei De ter amigos Que São realmente amigos Eu não tenho Imensos amigos Mas os que tenho São fantásticos Por isso eu não trocava Absolutamente nada Não mudava Absolutamente Uma vírgula Daquele que foi O meu percurso Até ao dia de hoje E reforço Nem sempre Tomei boas decisões Nem sempre Vivi momentos Fantásticos Já tive alguns desafios Na minha vida Mas foram eles Que me trouxeram Aos dias de hoje E foram eles Que me tornaram Na pessoa E na profissional Que sou hoje Boa Olha Estamos juntos Há seis anos Há seis anos Que te juntaste Juntaste a nós Há algum momento Nestes seis anos Te lembras Ao que venha Muitas vezes A memória Que tenha ficado Marcado Há Há E não tenho Nenhuma dúvida A identificar Qual foi este momento Que foi precisamente Quando te dirigiste A toda a empresa Em contexto De pandemia E em que dissemos Às nossas pessoas Que a partir Isto era uma sexta-feira Se não me falha A memória A memória E dissemos Que a partir Da segunda-feira Imediatamente seguinte Que iríamos todos Para casa Com uma incerteza Gigante Sem saber muito bem Como é que iríamos Gerir na altura As nossas mais De cem pessoas E hoje somos Mais de cento e trinta E é fantástico Olhar para este Para este percurso Mas isso foi um momento Que me marcou Porque acho que Todos mudámos A partir daquele dia Todos Todos percebemos A massa De que realmente Somos feitos E nós temos Um ativo Que é qualquer coisa Um ativo humano Que é qualquer coisa De extraordinário Porque de uma sexta Para uma segunda-feira Nós passámos A trabalhar Em modelos Completamente diferentes Que não conhecíamos Não sabíamos O que é que O mundo Que estava Completamente virado Do avesso Nos iria trazer Ainda assim Nós arregaçámos As mangas Como tão bem Sabemos fazer E fizemos acontecer E hoje Na altura Seríamos pouco Mais de 100 Hoje somos 230 E o crescimento O desenvolvimento Que temos vindo A fazer Tem sido Uma coisa fantástica Mas marcou-me Porque de facto Nós percebemos Se é que Tivéssemos dúvidas Que não tínhamos Mas aquele Foi um momento Marcante Da massa De que nós Somos feitos E que de alguma Forma Nos disse Que se nós Hoje estamos Aqui Nós olhamos Para o futuro E nós podemos Estar onde Nós quisermos Porque temos Connosco Os melhores E isso foi Foi um momento Emocionante Emocionalmente Foi muito duro Eu lembro-me Também Com alguma Nitidez Da mensagem Que foi passada Às nossas Pessoas De como Nós estávamos Também vulneráveis Faça a certeza Que daí Viria Mas tudo Fluiu Na exata Medida Das pessoas Que nós temos E dos profissionais Imensos Que temos Dentro de casa Realmente foi um dia Estava-me aqui A recordar Desse dia também Foi a primeira vez Que eu li Qualquer coisa Que escrevi Eu que faço Quase sempre Tudo de improviso Deixa-me ir Um bocadinho À tua vida pessoal Estamos quase A terminar Mas antes Não queria Deixar passar A dança Foi uma coisa Muito importante Na tua vida Não foi? Queres falar um bocadinho Sim Eu adoro dançar Eu adoro dançar Adoro cantar Para mal dos teus pecados Dos nossos Sim Porque eu recorro Sobretudo ao coração Para cantar E isso nem sempre Tem um impacto Fantástico Sim Eu dancei Durante muitos anos No rancho folclórico Eu tenho Parte das minhas raízes Em Ponte Lima E durante muitos anos Eu dancei Num rancho folclórico Da Casa do Conselho De Ponte Lima Eu diria Eu tenho 43 E comecei a dançar Num rancho folclórico Teria 14 15 anos E filo Precisamente Até Até à pandemia Quando Este tipo de associações Esteve de fechar portas E pronto E deixámos De ir E depois A partir daí Eu não voltei Apesar da Casa do Conselho De Ponte Lima Ter retomado Eu não regressei E isso diz bastante Também Daquilo que eu sou Eu adoro Eu adoro dançar As minhas filhas Acabaram também Por Indicar o rancho folclórico Sim E o Filipe também Por isso Aquilo lá em casa É uma democracia Mas não tanto Sim Olha Onde é que O que é que andavas a fazer Há 10 anos atrás? Olha Há 10 anos atrás Andava no rancho folclórico Andava Trabalhava também Na Indra Uma multinacional Espanhola Tecnologias de Informação Onde eu também Fui muito feliz Onde eu aprendi muito Onde Que me tornou A pessoa Que eu fui hoje Onde eu conheci Pessoas muito importantes Para mim Onde eu fiz Algumas amizades Que trago até hoje E com quem estou Regularmente O Luís O Miguel O Diogo A Isabela A Mária A Ruth Ou seja Que são amigos Importantes Da minha vida Mas chegou um momento Em que Pronto Em que deixou de fazer sentido Eu fazer aquele caminho E onde Eu senti um apelo Maior Do que qualquer coisa Que é Bora lá Fazer acontecer Bora lá Para uma empresa Onde as pessoas Tenham Um papel Determinante Naquela que é a estratégia E então Pronto Depois passado Há 10 anos Passado 4 anos Desses 10 anos Aqui Aqui entrei No Dr. Finanças Onde é que te vês Daqui a 10 anos Olha Vejo-me Se No passado As pessoas foram Importantes para mim No futuro Continuam a ter Uma importância grande Pessoalmente Eu Vejo-me Rodeada De boas pessoas É isso Que eu quero Para a minha vida Eu sou Talvez seja essa A minha principal Teimosia É Rodear-me De boas pessoas Pessoas Que acrescentem E ir Tendo a capacidade De deixar Pelo caminho Aquelas que Não são necessariamente Más pessoas Mas Não vibram Na mesma energia E isso E isso é uma coisa Que é importante Libertar carga Pelo caminho É bom Para nós Continuarmos A ser Mais céleres Eu vejo-me Continuar A acrescentar No doutor Finanças Vejo-me Numa empresa Maior Do que aquela Que é hoje Não maior Na sua essência Porque eu acho Que o doutor Finanças Chegou até hoje Porque nunca Abdicou Daqueles que são Os seus pilares Mas vejo-me Numa empresa Que Já Que tem Uma dimensão Em termos de pessoas Maiores Continua Continuarei A acrescentar Sobretudo Em benefício Das pessoas Porque ao fazê-lo Eu não tenho Nenhumas dúvidas Que estou a acrescentar Para a empresa No seu todo E a contribuir Para aquela Que é a sua sustentabilidade Por isso vejo por aí Olha, muito próxima Da natureza também Que eu gosto muito Da natureza E isto tem sido Uma descoberta Que eu tenho Feito ao longo Ao longo do tempo Mas não vejo Assim Umas alterações Significativas Apaixonada Sempre E entregar Tudo aquilo Que eu sou No contexto Onde estou No Dr. Finanças Obrigado Irene Que continues A inspirar-me E a inspirar-nos A todos nós É para mim Um gosto Um prazer Uma honra Tu vieste Também mudar A minha vida E a forma Como eu olhava Para a vida Vieste Acrescentar Uma camada Muito, muito importante Ao Dr. Finanças Hoje somos melhores pessoas Somos melhor empresa Também Porque tu Te juntaste a nós E eu serei sempre Grato por isso Quanto a nós Voltamos um dia destes Com mais um Pessoas que acrescentam Até breve Até lá Sigam-nos Nas nossas redes Doutorfinanças.pt Obrigado